Por exemplo, a minha Rádio Olho ia tocar, me lembro uma vez, alguma coisa lá de Marudá, Alcântara, a gente fazia aqueles convites, alô galera de Marudá, vai quem quer, tem uns povoados assim, né, parece Jamaica, quem não quer vai também, mas enfim, todo mundo lá, todos os povoados vizinhos, grande festa, com onde assistem, e estarei presente se Deus quiser, e aí eu chegava lá, o pessoal que ouvia o programa imaginava que eu era um negão, coroa, né, já naquela época era novinho, né, mas o pessoal pela voz, falava, pô, esses, né, achavam que era um negão, coroa já, e quando eu chegava lá, ninguém sabia que eu tava na festa, entendeu, então assim, eu via comentário, rapaz, que falso com o adulto, não, rapaz, que isso que é, o cara vai vir aqui, não sei o que e tal, eu via com o meu rapaz aí, só na hora que eu pegava o microfone que ligava, porque às vezes não, não tinha luz elétrica, então a radiola levava o motor, que era o gerador, quando eu ligava o motor, que acendia a luz na festa tudinha, que a radiola também tinha luz, né, aquela luz colorida, das cores da jamarca, acendia a luz tudinha, que eu pegava o microfone, alô galera, eu só ia, rapaz, aquela enxurrada de gente corria, e quando eu via, rapaz, esse não é o cara, esse é o cover, né, o cara tá imitador, o cara até se convencer que era eu mesmo, era difícil, então assim, eu vivi essa experiência, cara, e assim, na minha vida, pessoalmente, eu cheguei com o forasteiro aqui em 84, e, quer dizer, caí de cabeça nesse momento do reggae, me tornei uma pessoa muito conhecida, muito popular e muito querida, por causa do rádio, né, em qualquer lugar, se eu pegasse o telefone, alô, por favor, informações, ah, eu faço mais um, e a voz era muito, né, porque eram dois programas de reggae diários, e era a maior audiência do rádio maranhense na época, né, eu sabia pelas estatísticas lá do Iboa, porque era a maior audiência do rádio maranhense, então assim, é, é, isso foi pra mim, né, o cara chegou de fora, não conhecia ninguém, foi uma realização pessoal, né, que eu criei família, que eu vim toda uma vida, né, aqui formou-se a tribo de diário, então eu tenho, assim, esse sentimento, essa gratidão com o Maranhão, porque eu queria tentar retratar isso, toda essa experiência vivida, a alma do maranhense, o povo do gueto, o povo do reggae, enfim, a gente conseguiu um pouquinho, acho que o documentário, em certa medida, consegue retratar um pouquinho de tudo isso, mas nós já temos um projeto de dar continuidade ao volume 2, né, que é pra poder nos aprofundarmos mais, tentar fazer uma coisa mais aprofundada, quem sabe a gente consegue dar continuidade, mas já eu acho que essa primeira etapa foi muito vaga, muito gratificante, é quando você consegue, sabe, se realizar, e não é por uma questão de verdade, é pra tentar realmente, quer dizer, trazer não a tribo de diário como protagonista, não, é trazer o Maranhão, né, o povo do reggae como protagonista desse fenômeno cultural, e dessa cultura, do próprio povo maranhense, né, que tem, você sabe aí, você vê as diferenças culturais, né, tem uma riqueza cultural muito grande, a ideia era isso, tentar mostrar um pouco isso também, e claro, fazer o marketing da tribo, né, vender um pouquinho também a tribo, a história da tribo, isso também foi feito no documentário. Falzi, eu sou do, eu sou do site Somos Todos os Vireiros, eu trabalho com reggae já desde 2014, entre bandas do Japão e Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pedra do Salão. É, o Som da Clique, você sabe, né, é uma apologia ao Maranhão, né, a gente não fez isso premeditando, ah, vamos falar bem do Maranhão pra depois dizer que não, a gente faz isso, claro, com amor, com carinho, a gente nunca nem pensou, na verdade, eu que acompanho a música da tribo, então as músicas, elas vêm naturalmente, mas o movimento reggae do Maranhão, que eu vivi tão intensamente, né, de tantas maneiras, é matéria muito inspiradora, né, então você tem muito pra falar, porque a gente fica com vontade de retratar um pouquinho a cena reggae aqui, inclusive eu faço uma brincadeira hoje, no meio do show da tribo, né, falando dessa cultura, ó, eu tava lá na Praça da Sephora, na missão, galera, você sabe que lá do Maranhão tem essa cultura da pedra de salão, né, não confundir com pedra de sabão, tem outra coisa, mas, é, o que é pedra de salão? É contextual, o reggaeiro vai pro salão de reggae, ele é um cara enjoado, ele fica escorado no muro lá fora, eu contei a história no show aqui, né, então, a gente fala isso, realmente, com satisfação, com carinho muito especial, agora, é óbvio que, ninguém tem nem ideia, né, do que eu tava falando no começo, meu maior currículo, na verdade, não são os 32 anos de tribo de ar, são os anos que eu vivi no gueto, conhecendo a realidade social do povo do Maranhão, né, eu vi na, é, 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 Ibratel, Saviana, Vila Janaína, a gente ia pra Vila Janaína, não tem, pois é, mas no tempo que eu ia lá, pra eu estar na entrada na Vila Janaína, tem que ser muito mágico, porque o cara chegava na entrada e não ia, entendeu, aí lá, o taxista, às vezes, pegava o tax, aí ela, eu não vou não, eu vou, só posso ir até aqui, daqui para lá, então, deixa a gente aqui, aí tu ia pelo som do baixo, né, até que tu não sabia direito as ruas, meio, aí tu, bum, bum, é por aqui, o som tá batendo, é pra lá, então, muitas vezes, eu, eu me encontrei nessa situação de procurar o local da festa, pelo baixo, porque de longe você só ouve o baixo, vai pra cá, vamos pra cá, né, até em sítio, às vezes, né, mas tem dois caminhos pra onde vai, rapaz, não é pra cá, vamos pra cá, então, é, mas eu era recebido, com todo, com toda honra, né, era, eu fazia o programa, o programa era muito ouvido, e, é, era muito popular, então, assim, eu, quando eu, eu marcava presença num lugar desse, rapaz, o pessoal se sentia honrado também, pô, e tal, falas mais duas, do, 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 do Reggae Ponte, do Reggae, então, assim, esse foi o grande currículo, né, que, é, é, é o meu diferencial, ter vivido isso, um cara que veio de fora, mas que acabou sendo aceito, né, dentro desse movimento, e, e vivi tão intensamente, né, tão, enfim, ah, é, isso é uma das razões, Pedro do Salão, especialmente, É o penúltimo CD, vou te dar um novo agora, que já tem um novo, mas ele é uma apologia ao Maranhão. Mas isso não é proposital, porque realmente é essa a riqueza da tribo. O fato de sermos daqui, nós temos muita história para contar, falando do Maranhão, falando da cultura reggae. Eu, para mim, é um prazer muito grande. Agora, é claro, a gente sabe que tem muito paulista, por exemplo, eu estava no restaurante outro dia em São Paulo, lá na Paulista, e fui saindo um casal, você é da tribo, vou me tirar uma foto, eu falei, claro. Pô, mas você fala do Maranhão com tanto encanto na tua letra, e morre de vontade de conhecer o Maranhão. Então, pô, isso é gratificante, né, porque o pessoal se sente inspirado, pô, Maranhão. Imagina o cara que é fã da banda, passa 10 anos ouvindo o Tribo do Diá, tem 30, 40 músicas falando do Maranhão, mexendo uma hora, o cara, pô, eu diria que é mais ou menos como nós aqui, Ademar, com relação à Jamaica, né. Eu ficava viajando, não tinha mais nenhum dia ir para a Jamaica, até que você vai e, pô, a Jamaica, né, pô, você fica alimentando sonhos, ilusões, enfim, eu acho que, espero ter respondido bem a pergunta. E ele não foi só visitar a Jamaica, não, ele foi lá cantar reggae para jamaicano também, ó. E ele não foi só visitar a Jamaica, não, ele foi lá cantar reggae para jamação.